Ele era um niteroense apaixonado. Ele quando fez isso aqui, quando comprou essa chácara, ele podia comprar metade da praia de Caraíba, metade da praia de Copacabana, metade de Botafogo, que era o endereço chique da época, e fazer lá. Não era fácil, não. Niterói, 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 ele corria para Paris e voltava para Niterói. Quer dizer, esse niteroísmo dele, além do que, ele não era um homem fechado. Ele era um homem que tinha uma vida social intensa, ele gostava de receber os amigos, ele festejava os amigos. Na inauguração dessa casa aqui, em 1897, veio o governador, a capital na época funcionava em Petrópolis. Era uma viagem. O governador desceu de Petrópolis para a minha casa, e no batizado daqui, ele deu uma festa aqui e trancou todas as portas para ninguém sair. Até hoje, quando, na década de 60, 70, quando começou um movimento ecologista, começou a se intensificar o movimento ecológico, o Parreiras foi logo escolhido como um símbolo desse movimento, pela paixão dele pela natureza, a própria origem profissional dele, quando ele participa da escola ao ar livre, do grupo Grim, com Grim, com Grindel e com outros, foi exatamente por causa disso, porque ele achava que um pintor não podia fazer, aprender pintura dentro de uma sala de academia. Eu acredito que o Parreiras, quando ele juntou aqui, não só a obra dele, mas também aquilo que ele recebia dos amigos, quadros, fotografias, cartas, eu acho que ele já pensava, de certo modo, de um dia transformar isso num museu, né? Porque o arquivo dele era simplesmente fabuloso. Olhando hoje um quadro histórico de Parreiras, o detalhismo é impressionante, é impressionante. Ele mandava fazer as roupas em Paris, para depois vestir o modelo com aquela roupa e fazer mil ensaios sobre aquele personagem específico, né? O outro não, os outros, vários outros, eu olhava e tirava um modelo dele. Então ele tinha essa coisa do detalhismo, então ele conseguiu chegar ao patamar de um Vitor Meirelles. Ele não era um simples pintor, ele era um erudito, era um homem que escrevia muitíssimo bem, pertenceu à Academia Fluminense de Letras, ele tinha essa, isso tudo se resume numa coisa, ele levava muitíssimo a sério a sua arte e a sua vida como artista. Obrigado. 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 Obrigado.